Eu tenho agora um material bem interessante no desembarque do River. A gente valoriza todo mundo, até o cara que carrega a mala, né? O motorista também do ônibus tricolor, todo esse pessoal merece ser valorizado. Vamos conferir no desembarque tricolor. Esses são funcionários do River Atlético Clube. Quando o River desembarca em Teresina, sempre essa mesma situação, né? Tem ali o motorista do ônibus tricolor que aguarda a equipe na parte externa do aeroporto. Tem aqui o Neto, que viaja sempre com o River porque é o massagista. E tem também o Onevaldo. Você foi com o River dessa vez também, né, Onevaldo? Todos os jogos. Você auxilia o massagista, que é o Neto? Não, eu coordena o material. Todo o material do River, quem cuida é você. É, com certeza. Você já faz esse trabalho há quanto tempo, Onevaldo? Há 16 anos. E a satisfação agora de guardar esse material, existe um carinho maior? Com certeza, né, cara? É, daqui a oito dias, com certeza, a gente está corolando esse trabalho com esse título, que é importante não só para o Rio, mas para todo o estado do Piauí. E a vida de vocês, né? Com certeza. É currículo, né? É, com certeza. O motorista aqui do ônibus do Galo, com certeza ele deve estar, quando o River vai viajar, com aquela vontade de estar acompanhando o River também. Mas tem que ficar em Teresina, aguardando o River desembarcar, e aí é que você tem um contato com todo mundo, né? Sim, é verdade. A gente fica aguardando, né, eles chegarem com aquela alegria, aquela angústia e a expectativa de sempre trazer um bom resultado para a gente que fica aqui, né? E torcer, que vai dar certo, com fé em Deus, domingo, sábado, a gente vai ter êxito e vai ser campeão brasileiro. Você tem noção de que tem muita gente que queria estar no teu lugar ali na frente dirigindo esse ônibus, não tem? É verdade, é verdade. Neto, massagista, tem uma história no futebol do Piauí e essa história está se coroando de uma forma que você nunca imaginou, Neto. É um sonho? É um sonho, realizar um sonho há 10 de 8 anos que a gente fez o acesso, conseguimos o acesso e vai ser melhor que a gente sendo campeão da Série D, que o Flávio é o rei do acesso e vai ser com o Tito, vai honrar a nossa brilhosa campanha. Perdemos o jogo de 3x2, mas vamos ganhar aqui, se quiser, o Tito aqui dentro com a torcida, no braço da torcida. É você que cuida de tudo, do problema do atleta que se machucou ali com o doutor Miguel Ângelo. Nesse jogo lá em Ribeirão Prete, tem alguma baixa, séria ou o River está inteiraço? Não, está inteiro. Só o Fabinho e o Eduardo que se sentiram no treino, ultimamente mais que jogaram, jogaram bem e tem uma semana aí para a gente cuidar desses últimos detalhes e para sábado está todo mundo inteiro, se Deus quiser.